Vou colocar no chão. Pegou? Nossa! Pegou! Nossa! Nossa! Olha a moça! Olha lá! Passou correndo pra lá, véi! Passou correndo pra lá, véi! Passou correndo pra lá, véi! Bom dia, pessoal! Como é que cê está? Eu tô cansado demais! Rapaz, canseira, canseira, canseira! Aí, ó, ração com espintinho. Olha aí, ó. Vou comprar uns espintinho aí pra poder desenvolver a criação. E logo mais aí vai ser fartura de galinha. Logo mais. Vem cá, papai. Vem, paçoca. Vem cá, papai. Vem. Olha o tamanzão do menino, pessoal. Olha só. A palma, o menino tá grande demais. Olha aqui o outro sem vergonha. A dona massa tá se ajeitando. Olha que sem vergonha. Derramou tudo, ó. Seu sem vergonha. Olha, ó. Olha o bicho tá gigante, pessoal. Olha só, cara. Esses cachorros são malucos. Daqui um dia não vai dar nem conta de brincar com paçoca. O bicho vai ficar grandão demais, véi. Aí. Vocês vão comer essa ração do chão, mas vai. Vai mesmo. Vai mesmo. Ele tá ficando com uma garganta assim, ó. Um papo na garganta. Olha só, rapaz. Bom dia pra vocês. Igual o Lil falou. Você tá cansado? Parece que você tá meio cansada. Mas estamos cansados. Bastante cansados, né, Lilian? A nossa rotina aqui é correria, viu, gente? Pesada. Correria. Certo. Quase não tem tempo nem pra olhar celular mais. Você pode ver que a gente até, o nosso olhar tá cansado. Mas é isso aí. É o clima, é a rotina nossa todos os dias. E as criações que a gente tem que cuidar também, né? Com todo amor, todo carinho. É. E o café? Mas não desiste. E o café? Você vai chamar nele? Vou chamar. Então chama ele na parede aí. Chama no cafezinho. Esse aqui tá bastante quente, viu? Acabei de fazer ele agora. É, então é isso aí. Nossa programação de hoje, nem eu sei o que vai acontecer. A gente vai ali, cara, pegar uns peixinhos. Porque aí a gente tem que... Vai ter mais um integrante aí no nosso quintal, que é os patos, né? Igual eu falei. E depois vem os gansos. A gente tem que ir lá buscar, né? E mais pra frente eu quero ter até pavão aqui, pessoal. Até pavão. Lindo demais. Avestruz também. Cocão aema aqui. E... Vamos dar uma pescadinha ali. Porque mais tarde, se... Se der certo, nós tem outra pescada à noite, né? Na boquinha da noite, de peixe de couro, né? Nós tá aí esperando a chuva chegar. Que não chega. E não chega. E a sequidão aqui tá sinistra. Talvez seja esse o... O cansaço, né? O cansaço. O cansaço. Mas hoje é feriadão, né? É? De que é? Hoje é dia desfinado. Ah, caramba. Gente, assim, a minha vida toda eu sei que dia desfinado chove. Igual eu falei pro Lio. Lio, chove no dia desfinado. E se não chover? Aí o tempo realmente tá mudado. Tá mudado, tá mudado. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma pescadinha ali. Bora. Estamos chegando aqui. Nossa, tá cheio de mato. Vai ser de mato de novo. Lote de marquinho, gente. Vai ter que ajudar ele a capilar de novo. Meu irmão, eu não entendo esse cara, véi. Vem aqui e tal, limpa e... O serviço tudo perdido. O mato tá aí e tudo de novo. Ele vai ter que trazer a ferra elétrica dele de novo. Vem aqui olhar se ele tá pagando as contas em dias. Aí já colocou. Não tá, véi, ó. Aí, ó. Não tá pagando... Cobra do marquinho. Aí vão cortar a sua energia mesmo, cara. Você não paga a conta. Como é que você quer que tenha energia? Não tem jeito aí. Fica difícil. Nossa, aqui tá bom. Tá fresquinho. Hein, Marquinhos? Você vai ter que cortar muita coisa aqui, viu? Nossa, mano. 500 reais? Você tá maluco? Você vai gastar energia da onde? Ah, tá parecendo a Amazônia aqui. Tá mais fresquinho, né? Desde aquele dia que eu ajudei. Eu quase sofri um acidente. Quase sofri um acidente com a motosserra dele. Passou bem perto do meu pé, assim, com espinho e tudo. Será que a gente vai pegar peixe em cada vara? Cara, é que na carrega tanto de vara. Olha esse lugar. Que show. Já tá doido. Peguei, viu? Nossa, que monstro. Já peguei, já. Nossa. Caramba. Olha só, galera. Pedacinho de minhoca, gente. Rapaz. Já peguei mandio. É um monstro. Isso aqui é danada. Fico, garota. Isso, garota. Cuidado, trava ele. Rapaz. Fica bestando com ele na mão pra você ver. Uma pregada aqui, véi. Vai ver aqui. Nós sempre pegamos peixe. Lambaria à vontade. Não tô vendo nada passar na água. Pra mim tá estranho demais o que que tá acontecendo aqui, ó. Nem lambari, véi. Olha lá, ó. A mata tá bem em silêncio. Alguma coisa tá acontecendo. Será que é por causa que é o dia de finados? Será que é por causa disso? Pode ser, hein. Já era pra ter capturado alguma coisa aqui, hein. Nada pra cá também, pessoal. Zero peixe aqui. Tá muito estranho o que que tá acontecendo aqui hoje. Estranho demais. Já rodamos mais um pouco. Só carrapato até agora. Ó. Ó a onça. Olha lá. Passou correndo pra lá, véi. Nossa. Meu Deus do céu. E grande, viu? E grande. Ó, arranquei um aqui. É, beleza. Já tem outro por frito. Tá rasinho, massa, mas sai um lambari. Só colocar no chão. Pegou? Nossa, pegou. Nossa, nossa. Meu Deus do céu. Nossa, que monstro. Vai dar um frito. Caraca, véi. Eu consegui, gente. Eu consegui pegar o piau. Conseguiu pegar um monstrão aí, ó. Salvou. Salvou a pescaria. Salvou o frito hoje. E a pescaria. Pescaria abandonada, salvada. Caramba. Não tem que estar mais ali que está debaixo desses troncos aí, Ninho. Não, mas aí eu acho que só tinha isso. Será? Não ia. Aquela outra matrinha. Tô falando pia, ó. Aqui mostrão, pessoal. Que bitelo. Parece uma piapara. Olha só, cara. Peguei ela. Nossa. Venenosa o que, moço? Esse aqui é o seguinte. Esse aqui é uma rã. Esse aqui é o trem mais delicioso que você vai ver, mas... A rã, chamada também como gia. Uma das carnes mais caras que tem. Esse aqui é delicioso. Quem não tem o conhecimento, acha que é sapo, né? Se fosse maior, ia comer. Aparente do sapo. Aqui ela já tá com machucada aqui, ó. Se ela fosse maior, ia comer ela. A bixinha pequenininha. Ela é meia bota. Elas dão um tamanho assim, ó. A mãe é bruta, viu? Tô pensando na mãe é brutal. Aqui não tem frescura, não. É, hoje nós tá baqueado, galera. Hoje o baqueamento tá total. Iapa, tá, tá. Vamos limpar os peixes, gente. Vamos limpar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ah, deu muito, sabia? Cinco, seis. Acabou. Cinco. Aham. Cinco. Cinco peixinhos. Show. Show demais, velho. Bom demais. Aqui, pelo menos, sai piau. E em Goiânia que não sai piau? Vou tomar um café aqui. Vou tomar um cafezinho. Estou estressado. Você tá estressada? Tá TPM hoje? Tô não. DPM. A Márcia não sabia o que era TPM. Não, sabe o que eu achei mais engraçado? A mãe dele falou assim. Ô, Lil, agora eu sei por que que você pega tanto peixe. Porque você grita na beira do rio, aí os outros peixes vêm ver o que que você tá aprontando. Eu achei engraçado demais ela falar isso. Tá suando o bigode aí, irmã. Ai, mana. Ai. Ele me deixa tímido. Isso aí, ó. Mãe patatata. Não, minha patatata. Piauzinho. Esse aqui é o Três Pintas, Lil? Esse é um tipo de piau que ele dá nos corgos. E esse piau, ele não é o Três Pintas, não. Ele é o Timborézinho. Ele é uma espécie de Timboré. Não cresce muito. Dificilmente ele passa desse tamanho. Aí ele vai se reproduzindo com os Três Pintas. Vai virando uma mistura que ninguém consegue decifrar. É igual a gente viu lá no Rio do Peixe, né? Aquela... Aquele outro piau lá. É misturada a espécie, né? É. O piau de corredeira, o piau açô. É... Se misturou com o piau vara, né? Que é o... Que é esse piau diferenciado. Essa cama dura pra caramba. Aí eles... Se reproduziram daquele jeito. Agora o abandonamento tá completo. Vou limpar os peixinhos aqui, limpar com a água do poço da gente, né? Agora sim. Agora eu vou dar uma retalhadinha. Temperar. Temperinho. Vamos jogar um limãozinho neles aqui. Limãozinho é bom demais, né? Nossa, você tá doido. Logo, logo a gente vai ter limão. A gente levar pras pescaria. O limão aqui tá 8 conto o quilo. Eu não sei quanto que tá na região de vocês aí, mas... Diz pra nós. Limão, limão a gente comprava. Comprava não. Pegava de graça, né? É. Na casa da avó, dos tios. Nossa, tá vendo? Agora a gente tem que comprar limão. Você vê, né? Não precisa de um tijolo, não precisa de pedra. Você precisa só de um facão. De um facão você consegue fazer o frito de boa. Consegue o alimento pra fritar. O alimento. Todo mundo tem raiva quando eu falo. O alimento. Era pra alimento. Foi uma das coisas que Deus fez, né? Foi o alimento para o ser humano. O povo não entende, cara. E os animais, né? Os animais. O alimento. Eles mesmos, né? Come. Alimento. Os animais. Come entre si, né? Tem aquela... A cadeia alimentar, né? Cada um. Tem a cadeia de alimento? Tem. Sabia que alimento ia pra cadeia, não? Pra todas as espécies tem um motivo. Até uma aranha, de um escorpião, de lacraia. Tudo tem um... Um motivo? Tem... É, tem o seu... Até o cupim. O que que o cupim tem agora? O cupim come a madeira. Ahn. E o... Tamanduá vem e come o cupim e as formigas. E as formigas come o quê? As formigas come as folhas. E o cupim come o quê? A madeira. E depois quem que come o cupim mesmo? O tamanduá. Qual tamanduá que é? O bandeira. Tem o outro. Tem aquele pequenininho. Que eu esqueci o nome dele. E o peixe? O peixe tem o ser humano. Ah, o peixe. Papai aqui, ó. Tem o ser humano, tem a ariranha, tem... Tem muitos animais que comem peixe. Os pássaros. Então, é bonito, sabe? De se ver. Tudo tem um porquê. E o ser humano? Como assim? Como assim? Qualquer cadeia alimentar do ser humano. Uai, é tudo que Deus deixou. Ae. Deus de plantação, peixes, animais, tudo. Porque o ser humano também tem que cultivar a sua comida também. Claro. Eu cultivo o meu alimento todos os dias. O meu alimento é peixes, caramba. Mas o peixe tem que acompanhar com arroz. Então você tem que plantar pra você colher. A gente tem que bolar depois pra... Você falou de arroz aí. E... A gente tem que bolar depois pra plantar um pé de macarrão. Macarrão? É porque você gosta de bastante macarrão. Gosto de macarrão. Não gosto. Você já viu plantação de macarrão? Eu nunca vi, não. Nunca não? Macarrão, ele fica tipo essa folha aqui de uba-uba. Ele cresce assim, ó. Desse jeitinho aqui. E... Ele vai ficar desse modelo aqui, ó. Só que aí os macarrão... Vai dar aqui, ó. Como se fosse essas folhas aqui, ó. Aí ele fica fininho. Aí ele fica fininho como se fosse esse talo. Aí ele vira um macarrão. Esse que você compra em mercado. Tem plantação de macarrão? Nunca viu, velho? Não. Você tá em que geração, filho? Com essa geração que não está hoje avançado, você não sabe o que é um pé de macarrão. Eu já vi pé de arroz, já pé de mandioca, pimenta... Não, tem de tudo. De macarrão. Laranja. Tem de macarrão. Tem de tudo. Vou dar meu olho ali. Vai lá, chama uma gordura. Quem quiser pra torcinar nós aí com óleo aí, ó. Eu coloco pouquinho, porque eu carrego só o necessário que eu vou usar naquele dia. Não gasta muito óleo. Gasta muito óleo. E eu não aproveito mesmo o óleo, porque eu... Já que eu já termino o frito, eu tenho que jogar ele fora porque ele tá quente. Porque não dá pra me levar na minha bolsa, não dá pra me aproveitar. Então eu coloco pouquinho óleo pra me fritar os peixes. E realmente não dá pra aproveitar. Porque fica a gordura muito quente. Na hora que termina o frito, a gente já vai embora. É assim ó... A-pa-ta-ta-to. A-pa-ta-ta-ta-to. A-pa-ta-ta-ta-to. Errou, 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 errou. Eu vou ensinar mais uma vez. A-pa-ta-ta-to. A-pa-ta-ta-to. É a primeira... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Bora lá pro chama no frito. Já ganha esses malzinho aqui já fora. Ai, deixa eu abanar meu fogo. Esquentou já? Moço! Olha! Viu? Então chama no frito de uma forma que você nunca chamou na sua vida. Pessoal, essa mãe é a Patatata, ela é muito carinhosa, a Patatata Peite. Ele é apaixonadamente. Muito, quero o bem desse rapaz, eu sou moleque, eu sou um homem moleque. Você é um homem, ele dá uma de casca dura, mas ele é carinho. Não, eu sou, nossa. Você não é ogro não, Liu. Pessoal num cara merda pra fazer carinho. Mas é porque? Não te ensinou o que é o verdadeiro amor? Olha, nunca foi ensinado, estou sendo ensinado agora. Qual que é o verdadeiro amor? Que companheirismo faz tudo pra agradar. Mais o que? Bora comer o peixe e deixar. E hoje a gente fez só enrolação hoje. É, hoje foi uma enrolação brutal. E é o seguinte. Mas é assim mesmo, né? Ontem mesmo a gente pegou bastante peixe. É, não, não tem que reclamar não. Aqui é um ponto que a Patatata... Que eu pego o peixe. É um ponto a Patatata que a gente fica assim ó. Pesca em um canto, pesca em outro. Pesca em um canto pra não ficar sempre repetindo os mesmos lugares. Porque senão a gente ia só naquela ceva lá, né? É, uai. Mas a gente gosta de mostrar lugares diferentes. Ainda tem uns lugares novos ainda que tá por vir aí ó. Ó, peixinho. Deixa eu tirar. Que que foi? Tirou a tripa do peixe. Eu tirei esse. Tem um aí que tá fora do controle. Hum. Hum. Aí ó. É o limão esse mesmo. Hum. 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 Azeia desse limão. Hum. 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 Pessoal, já me estendemos... Já me estendendo não. Hum. 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 Tá bom? A expectativa é que chuva para os nossos córregos e rio melhorar, cara. E tá uma preocupação enorme. Entendeu? E cada vez tá mais preocupante no país inteiro, né? E assim, né? As coisas vai acontecendo no mundo e não tem como fugir disso, né? Pra a humanidade inteira. E eu tava falando pra ele que a gente sem a água a gente não sobrevive não, hein? Sobrevive não. Nada sobrevive. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Obrigado.